O barco magístico, mais um vídeo. Jú-Jú, The Greetings of the Roses. Vamos to a live com a índice. Pegasus, tal, forte, que conheces também. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver o que mais que eu tiro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tive que me meter. É, mas é a vida. Vamos segui-la. Do jeito que dá. Vamos aí, vamos aí. Toma. 2300. A gente não cair ali porque ela tá ali. Só vamos cair depois, tá? Pra quem tá preocupado em cair nos negócios que ela tem ali, não fiquem. Ah, então ela quer tomar ataque direto? Toma ataque direto aí, besta. Já foi. A Isis já era. Detonada. Esse aí foi um dos duelos que eu tive mais rápido aí. Esperava que ia ser tão rápido. E as cartas dela é só porcaria. Então preste atenção em qual carta vai tirar. Sempre a regra de três. Um, dois, três. Um, dois, três. Eita! Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Nossa, que lixo. Um, dois, três. 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 E pra quem tá vendo aí, tá boa a imagem É cortado assim mesmo, não tem problema não, tá? O problema do jogo não, é que é cortado mesmo E vamos ver quem vai aparecer pro próximo duelo Nossa, cara, Heishin Bom, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu, em breve, vou voltar aí com Resident Evil 4 Mas que eu vou voltar do zero, tá? Porque daquela conta lá, ela foi excluída Ficou... Deu erro no cartão de memória quando fui salvar Quando tava jogando lá, eu jogava sem salvar Então eu olhava as partes e... E ficava bugando o cartão de memória Aí deu dados corrompidos E aí eu tenho que fazer tudo de novo Aí eu tenho que preparar tudo direitinho Mas daqui uns dias eu volto com ela de novo aí Pra tá fazendo o vídeo aí Beleza? É isso Obrigado por assistirem o vídeo Fui Tchau